Olá, seguidores do canal Viva Israel, aqui é o Davi Almescani com as últimas notícias de Israel. Nos últimos dois dias, a gente tem visto aqui e acompanhado uma chuva de mísseis e foguetes em direção a Israel. Hoje, mais uma vez, alarmes soaram diversas vezes na região de Nariya, no norte de Israel, também no centro de Israel. Já já vou colocar aqui o vídeo para circular para vocês entenderem o que está acontecendo nesse exato momento em Israel e uma notícia super importante que chegou por fontes, através de fontes lá do Irã, sobre se o Irã realmente deixou os planos de atacar Israel. Olha só o que o Irã, que fontes iranianas informaram neste exato momento, hoje foi divulgado lá do Irã, que o Irã iria adiar a Operação Garantia da Verdade 3, é o nome da Operação Iraniana, contra Israel após a vitória de Trump. O Irã iria adiar, não cancelar. A resposta iraniana contra Israel foi, teoricamente, postergada em favor da abertura de negociações com Trump, após receber um aviso através de Bagdá. Provavelmente, o Trump mandou uma mensagem para os iranianos de que, no momento que ele assumir a presidência, o Irã será o alvo. Ele irá atacar o Irã. Eu acredito que tenha sido isso aí o real motivo do Irã ter prorrogado essa resposta contra Israel. Porém, por outro lado, a gente tem acompanhado aí, nos últimos dias, um aumento enorme na quantidade de disparos vindo do Líbano, de drones de várias direções lá do Líbano, atacando tanto as cidades próximas à fronteira de Israel quanto o centro de Israel. Já vou colocar aqui para vocês darem uma olhada no que aconteceu hoje. Olha só aqui, observem bem a quantidade de alarmes em Israel. Olha isso aqui, isso aqui foi no centro de Israel, mais uma vez aqui, próximo à cidade de Arcelia, Aramata Charon, Kfar Saba, a gente está vendo aqui Netânia, Kessari, a Cesaré, onde mora ali o primeiro-ministro, Zichron Yaakov, muito próximo à região do centro, muito próximo até Lviv mesmo. Mais uma vez aí, disparando. Olha a quantidade, isso aqui é a quantidade de locais que dispararam as sirenes. Então, o que você entende sobre isso? O que está acontecendo agora? O Irã desistiu? O Irã prorrogou? Pode até ser. Mas ele transferiu a sua força, na minha opinião, ele deixou de atacar Israel diretamente e deu sinal verde para o Hezbollah lançar e utilizar tudo o que tem em mãos contra Israel. É assim que eu consigo observar daqui tudo o que está acontecendo neste exato momento desde ontem, desde que o Irã aí decidiu mudar ou prorrogar esse ataque contra Israel. Olha a quantidade de alarmes durante o dia, tanto drones quanto mísseis e foguetes disparados durante todo o dia, em meia e meia hora, em vinte e vinte minutos. E não vai parar por aí, tá? Isso aí vai continuar noite adentro, provavelmente igual ontem. A gente vê aqui alarmes durante todo o dia, diversos e centenas de alarmes mesmo. Muitos alarmes tocaram hoje. Agora eu queria trazer aqui um vídeo para vocês, um vídeo antigo, mas muito atual, sobre a situação de Israel, sobre a situação da Europa. Eu acho que muitos aqui conhecem esse vídeo, mas para quem não conhece, é uma oportunidade de assistir ele pela primeira vez. Olha só, observe o vídeo do início ao fim. Tirei o áudio aqui, vou tirar o áudio do vídeo. Aqui seria Israel defendendo a Europa contra o Estado Islâmico, no caso dessa pedra. É um vídeo muito antigo, há 12 anos atrás, mas muito atual. Israel tentando defender o mundo ocidental. Lembra que eu falei que Israel é uma verdadeira barreira contra o radicalismo? E aí a Europa, em vez de defender Israel, o que fazem? Atacam Israel. Olha só isso aí. Atacando Israel, chegou o momento que já não dá mais para suportar esses ataques contra quem está te defendendo e libera o Islã radical em direção à Europa. Isso é nada mais e nada menos do que a realidade do que está acontecendo hoje lá na Europa. Bom, esse é o vídeo de agora. Eu queria só deixar um recado antes de terminar. Eu abri um canal secundário no qual eu irei postar vídeos dublados, que eu estou pegando aqui da televisão local, documentários dublados por inteligência artificial. É um canal secundário meu e um canal também de backup, caso esse meu canal aqui saia do ar por denúncias, que todos os dias tem muita gente denunciando esse canal por desinformação. Hoje eu recebi duas advertências de denúncia aí de... A gente sabe, muita gente odeia Israel e o objetivo desse pessoal é derrubar o canal. Então eu abri um canal secundário de backup. Vou deixar aqui no primeiro comentário. Inscreva-se no canal. Assistam também os vídeos lá do canal. São vídeos do que acontece, do que sai nos jornais de direita de Israel, trazendo para vocês aí dublado, para você acompanhar de perto o que acontece por aqui. os documentários que saem por aqui. Na medida do possível, vou lançando isso aí todos os dias, um vídeo novo sobre o que acontece em Israel, direto para você. Então inscreva-se nesse canal novo. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero você por lá. Um abraço a todos os amigos de Israel e até a próxima live.